Aonde a vaca vai, o boi vai atrás Aonde a vaca vai, o boi vai atrás E um amor que é tão grande, nunca mais se desfaz Com a bicharada grande, o boi já fica demais É que a conta do hotel está ficando pra trás Aonde a vaca vai, o boi vai atrás Aonde a vaca vai, o boi vai atrás Aonde a vaca vai, o boi vai atrás Minha mãe me deu uma coça, com o costume que eu tinha Namorar filha dos outros, pela porta da cozinha Aonde a vaca vai, o boi vai atrás Aonde a vaca vai, o boi vai atrás Aonde a vaca vai, o boi vai atrás Eu não vou na sua casa, pra você não ir na minha Você tem a boca grande, vai comer minha galinha Aonde a vaca vai, o boi vai atrás Namorei uma garota, ela se chama Joana Só que eu moro na Tijuca e ela em Copacabana Aonde a vaca vai, o boi vai atrás E um amor que é tão grande, nunca mais se desfaz Com a bicharada grande, o boi já fica demais E do jeito que as coisas anda, abre o olho rapaz Aonde a vaca vai, o boi vai atrás Aonde a vaca vai, o boi vai atrás Mas onde a vaca vai, o boi vai atrás Aonde a vaca vai, o boi vai atrás